E aí, granjeiro! Esse vídeo é pra você, e se você curte esse, tem muito mais. Então, ó, acompanha aí. E as noivas neuróticas? Não tem. Não tem? Que maravilha, hein? Mas eu acho que mudou muito, né, de um tempo pra cá, aquelas noivas de antigamente e tudo, até que a gente vinha em programas de televisão, hoje em dia a gente vê bem menos, né? Eu nunca tive problema com clientes. É mesmo? Eu tive problema uma vez no restaurante, em que eu perdi a paciência porque... Imagina o Ney, sem paciência. Porque, bom, ele passou de um limite, aí eu disse assim, bom, eu acho que agora eu tenho que... O lado europeu falou mais alto, vem cá, vou falar com você. Não, eu simplesmente disse, bom, não aceitei o que ele fez, foi uma única vez só. Das outras vezes, nunca precisou ir de bolo de casamento, muito pelo contrário. Todos os bolos foram extremamente bem louvados, a pessoa agradeceu, ficou contente, ficou satisfeita. Então, nunca tive problema com noiva insatisfeita. Noiva neurótica, nem pensar. Insatisfeita com o bolo, depende, com o casamento a gente não garante. Mas com o bolo está tudo ótimo. Eu só cuido do bolo. Imagina se eu cuidasse do resto da festa e estava lascado. Deixa o Woody Allen dar à noiva... A parte do buffet, ele larga para outro, né? Ele fala, não, essa parte eu não cuido. Ele fala para a noiva, eu só faço bolo. Mal sabe ela que ele faz a parte toda, né? Não, eu posso... Não, quando eu faço para um casamento, ou eu faço salgado, ou eu faço... Os dois eu não consigo... Não dá conta. Não dá, não dá. Um sai prejudicado. É muito trabalho. E essa parceria aí que você tem, assim, que provavelmente quando você pega um evento, assim, no qual você vai fazer o salgado, por exemplo, você deve ter pessoas que você chama para te auxiliar, né? Essa parceria hoje é fácil de você ter? Como é que está esse mercado hoje? Não, ela é fácil porque são sempre as mesmas pessoas e elas se colocam à disposição. Elas... Já é um time conhecido, Silvio. Já é um time que funciona. Então, não tem o problema. Qual foi o maior pedido que você já teve? Casamentar mil pessoas? Não, não. Eu sozinho não faço isso. Não, não, com o seu time, assim, o que eu... Não, eu não faria nenhuma festa com mais de 50 pessoas, porque sozinho e mesmo trabalhando com uma equipe, mais de 50 pessoas, você tem que ter uma equipe muito maior do que a que eu tenho à disposição. Então, você... Eu já fiz aniversários, talvez até tivesse mais do que 50 pessoas e tenho um servido churrasco que se faz na hora e que... Já vai churrasco também? Não, eu não fiz. Ah, tá. Não fui eu. Eu já ia chamar, já. Já ia marcar, já. Então, 50 pessoas é um limite que eu não quero ultrapassar, porque aí começa... Você começa a perder o controle na mão de obra e... Aí é... Aí é brabo. Você teria pretensão de abrir um novo restaurante hoje, por exemplo, se... Eu gostaria. Se na telha? Não, já me deu na telha muitas vezes. Mas seria na granja? Teria que ser na granja, mas eu só queria cuidar mesmo, se isso acontecesse, só se eu tivesse a possibilidade de cuidar só da cozinha. Da cozinha, da parte... E aí, curtiu esse corte? Ó, pra você que curtiu, fiz minha parte, então faz a sua. Curte, compartilha e segue a gente lá no GranjaCast da MD Digital. Valeu!